Boa tarde, boa noite, bom dia, sei lá que hora vocês estão vendo o vídeo agora, então vamos lá gente. Mais um programa patrocinado pela Grovo Suplementos. A Grovo Suplementos patrocina esse programa, entendeu? Porque ela quer que você, consumidor, e os lojistas também tenham boas informações sobre o mercado de suplementação. Esclarecimento sobre o mercado. Esclarecimento, exatamente. Esclarecimento sobre o mercado de suplementação e nada mais justo do que termos agora aqui. Euzinho, que sou o raiz, ao lado da pessoa educada, do gênero, do Nutella, tem que ter o Nutella e tem que ter o raiz. Tem que ter o contraponto, né cara? E meu nome é Alain, pra quem ele não me apresentou, meu nome é Alain Kowalski. Alain Kowalski. Você me viu no programa anterior. Exatamente, exatamente. E aí, Fernando, sobre o que queremos falar hoje? Hoje nós vamos falar um pouquinho, de forma rápida, a questão das falsas proteínas. O Whey Protein é a mentira. Você é consumidor, e não vou dizer o lojista, porque tem muito lojista que está comprando essa porcaria e está vendendo como se fosse o Whey Protein. É muita sacanagem. Mas você, consumidor, está sendo enganado. E até o fim deste programa, você vai aprender a fugir dessa armadilha, que foi armada com uma boa intenção, né Pelão? Então, justamente, basicamente, a Anvisa, ela proibia a adição de aminoácidos nas proteínas, que nós chamamos de amino spike. É um enriquecimento, né? É um enriquecimento, você adiciona aminoácidos na proteína. Vale dizer, Pelão, que são aminoácidos funcionais, que tem um propósito justo, né? Justo. É um enriquecimento, deveria ter sido isso, mas... O problema é que aqui é Brasil, né, gente? Aqui é igual o Toretto, só falta ver os braços, Toretto, e vai dizer, aqui é Brasil, porra! E brasileiro não perde oportunidade. Não perde oportunidade. O que está acontecendo, Felipe? O que acontece é o seguinte, a boa intenção, na verdade, a boa intenção, isso eu pude entender agora, viu gente? Porque, na verdade, quando a Anvisa liberou isso, existia uma boa intenção. A boa intenção é de que as empresas de suplemento, né, sérias, iam fazer uma adição de aminoácidos que realmente poderiam enriquecer a proteína. É você colocar numa whey protein, você aumentar a quantidade de leucina nela, né? É você aumentar a quantidade de whey protein com creatina, né? Que os benefícios que a creatina hoje agrega... Então, abrir uma porteira ali pra... Exato, pra você agregar valor à whey protein. Por exemplo, às vezes o sujeito não quer gastar com creatina, ele vai lá e compra já uma whey que tem uma quantidade justa, que justifique aquele preço, mas... Ah, eu vou tomar minha whey e ali dentro já tem 3 gramas de creatina. Então pronto, pronto, é isso. Exatamente, tá? Deveria ser isso. Mas existem duas formas. O correto seria valorizar a proteína, ou seja, a minha opinião. Se você vai fazer uma whey protein, e ela tem lá de proteína na dose, um exemplo, 20 gramas, e você coloca 3 gramas de creatina, tem que estar descrito no rótulo. A Anvisa não obriga isso, mas... Ela não exige? Não, não, calma. Não obriga que você discrimine a quantidade. No aminograma ou na informação nutricional. Então, assim, você tem que colocar na sua cabeça que o amino spike, existe o amino spike, que é escândalo no mundo inteiro, que são adição de aminoácidos baratos, e existe o amino spike do bem, que geralmente é adição de leucina, hoje, leucina, creatina, mais funcional para facilitar a vida do usuário. Mas o que acontece hoje no Brasil é o contrário. Do consumidor. Do consumidor. Esse usuário ficou meio estranho. Exato, é, o usuário de whey protein. O que que ocorre? A whey protein tem muita marca lançando whey protein hoje no mercado, muita marca nova, que você vai encontrar preços baratos. E por incrível que pareça, esses proprietários, eles trabalham na desinformação, na ignorância do consumidor. O consumidor ainda não sabe o que que é um amino spike, ele não sabe o que está sendo enganado. Você não, porque se você está aqui, você busca conteúdo de qualidade. É, geralmente o pessoal que nos segue sabe o que que é um amino spike. Além de todos os perrecos e brigas que o Félix se relaciona ao longo dos dias, de vez em quando aparece um conteúdo. Justamente, justamente. Hoje foi da sogra, cara, meu Deus do céu. É, hoje foi da sogra. Deixa a sogra para lá, já está enterrada na minha memória. Mas vamos lá. O que que ocorre? As empresas, essas marcas de suplemento, eles estão lançando whey protein concentrada. E vou dar um exemplo aqui para vocês. E lá informa que tem 20 gramas de proteína. Na verdade, só tem 10 gramas de proteína verdadeira, de whey protein. O restante são aminoácidos que eles estão colocando ali dentro. Aminoácidos baratos. Que não interessam a hipertrofia. De funcionalidade para você, colocam glicina, colocam trionina, colocam outros aminoácidos só para aumentar a concentração proteica. E vendem como se fosse uma whey protein de verdade. Na verdade, esse produto, ali de whey protein verdadeira, você está tomando 50, 60% de whey protein verdadeira. E o restante é aminoácido. Ou seja, 50% do seu investimento vai para o ralo. Vai para o ralo. Vai para o ralo. Então, gente, várias empresas estão fazendo esse lançamento. Geralmente são... E não é só whey protein concentrada não, tá? 3W também está enfiado nesse meio. Aham. Tá? Como é que você vai para identificar isso? Você vai na informação nutricional e nos ingredientes desses suplementos. Tem que estar descrito na informação nutricional e nos ingredientes. O Felão, e os laudos agora, tanto da Benutri quanto da Copenutri, tanto também o clube do logista, o Félix está envolvido em todos esses projetos. Eles também discriminam esses aminoácidos mais baratos, né? Sim. Então, não tem mais desculpa. O logista que estiver bem intencionado, ele sabe onde procurar, ele sabe onde ele vai encontrar a informação certa. Existe uma falha aí. Eu vou te dar um exemplo do logista bem intencionado. Por exemplo, o logista que vende produto farinheiro no Nordeste. Eu entendo a situação do logista que vende produto farinheiro no Nordeste. Por quê, Felão? Porque o povo no Nordeste, isso que eu estou te falando, eu presenciei, eu fui lá e eu vi. É um conhecimento empírico. Tá? Eu entrei numa loja de um conhecido meu lá, o que ele faz? Ele só trabalha com produto aprovado em lauda. Boa. Aí o que ele fez? Ele encheu a loja só com produto de qualidade, com marca de qualidade, e na porta da loja ele coloca só produto farinheiro, daquele bem vagabundo mesmo. Para convidar o cara a entrar. É, tipo assim, 2kg de whey por 60, 70 reais. Tipo Shopee. Tipo Shopee. É, tipo Shopee. Virou cracolândia. Aí o cliente entra, olha para o produto, começa a conversar com ele e ele vai explicando, ó, esse produto aqui, ele não é um produto bom, esse produto aqui tem uma baixa qualidade. Ele explica para o consumidor. É sério, velho. Meu, é revoltante você ver essa cena. E aí ele vai levar para os outros produtos, ó, todas essas marcas que você está vendo aqui são produtos de qualidade. Aprovado em laudo. Tem laudo, foram aprovados nos laudos da Benuto, foram aprovados nos laudos do Félix, foram aprovados nos laudos da Anvisa. Você sabe o que o consumidor tem a capacidade de fazer? Não, eu vou querer. Ah, eu estou sem dinheiro agora, para não ficar sem tomar nada, eu vou pegar aquele primeiro ali na frente. Aquela maisena ali. Cara, eles são obrigados a ter produtos desse tipo na loja. Entendi. Senão o cara nem entra na loja dele. Porque senão o cara não entra na loja dele. Eu imagino, eu imagino. O pessoal do Nordeste, os lojistas do Nordeste, são lojistas que eu tenho conhecimento. Eu presenciei isso. Então, assim, se o cara tem marca farinheira na loja dele, lá no Nordeste, toda a região norte ali do país, eu não discrimino esse lojista, porque eu sei a situação que ele passa, é uma desinformação absurda em questão de suplementação para esses consumidores de suplemento da região Norte e Nordeste. Então, assim, eu não tenho como falar para o lojista que ele está fazendo algo errado. Porque se ele não trabalhar dessa forma, ele não vende. Ele tenta reverter para bons produtos. Senão não paga o aluguel dele. Exatamente, mas o cidadão quer levar a porcaria barata. Todos os produtos a avaliar. Falando nisso, Félix. Diferente, mesma coisa, por exemplo, de Whey Protein. Isso eu vejo lá na loja da minha família. Lá na loja da minha família. O cara, quando ele chega na loja, ele fala assim, qual a Whey mais barata que você tem? Eu já quase nem dou atenção. Não, porque você vai explicar para ele, olha, amigo, eu só trabalho com a primeira linha. Que é essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui. Eu não trabalho com produto de segunda linha. O cara ainda olha para a tua cara e fala, mas você não tem nada mais barato? Nada mais barato é segunda linha. Então, assim, tem lojistas que estão comprando essas falsas proteínas, essa mentira de proteína misturada com aminoácidos, porque o público pede. E aí eu te pergunto, a culpa é só do lojista? Não. Ele tem que pagar o aluguel dele. Só que ele está deixando o consumidor consciente daquilo. É, o lojista que deixa o consumidor consciente é uma coisa. Agora, o lojista que simplesmente vende e não avisa para o seu cliente o que ele está levando, eu acho uma puta de uma sacanagem. E agora o Félix está com um projeto bem bacana. Eu poderia pegar imagens de várias proteínas que estão com esse amino spike e e colocar aqui. Mas? Mas o que vai acontecer? O Carraro vai trabalhar para caramba? Não, porque daí o pessoal vai querer processar eu e você. Eu não tenho problema nenhum com o processo. Deus me livre. Agora vocês vão falar assim, não, Alan Convalso. Estou sendo coagido para... Deus me livre. Então eu teria que fazer um outro programa sozinho e falar assim, ó, o processo é no peito, aqui é comigo. Carraro abraça. O Carraro abraça para me mostrar essas marcas para vocês. Félix, vale a pena dizer agora da novidade que você trouxe para nós aqui, né, Felão? Tá. Ó, está aqui. Agora, você, consumidor, não tem mais desculpa. Na ponta da sua mão, não é merchan, vou tentar... É um exemplo. O André é bem bacana também. Não, não, o pessoal... Inclusive, essa daqui é simbólica, porque a... O pessoal da Dark Lab é... É Masterway, essa. Essa da Masterway. Ah, essa da Masterway. Essa Masterway é que ela tem primeiro colocado no ranking, né? Ah, que ficou em primeiro no ranking. É. Nossa, sei isso, claro. Ó, agora o Félix tem a certificação junto com a Benutri, junto com os laudos que ele faz. A certificação, não, assim, nós fazemos... Eu faço uma certificação. Isso. Baseada nos laudos da Benutri e depois nós também fazemos um laudo pela... Sem aviso prévio. Sem aviso prévio. Os produtos são analisados. Entendeu? E agora o consumidor, né, Felão, ele tem a comodidade de acessar o laudo na palma da mão dele. Pelo QR Code. Na prateleira. Exato. Na prateleira. Então não tem mais desculpa, gente. Ó, só pra ilustrar a conversa que o Félix está falando, ó. Aqui, o sujeito lê o QR Code e já aparece na tela dele. Olha que bacana. Então não tem mais desculpa. Onde você tiver, onde tiver o pote, vai ter o laudo, né, Felão? Isso, isso está sendo disponibilizado inicialmente para os lojistas. Isso. Porque eu sempre tive em mente que o lojista, ele é a base da informação. Não é a marca que se alavanca sozinha, não. Quem alavanca toda e qualquer marca de suplemento é o lojista. É o boca a boca, ali dentro da loja. É o lojista. Balcão. Então assim, até hoje eu vejo alguns casos, algumas grandes marcas de suplemento, a forma que eles tratam os lojistas me revolta pra caramba. Eu até já falei pra muito lojista aí. Como assim, Felão? Ah, tipo assim, eles não ligam pro lojista, né? Você existe uma queima de preço em marketplace, é muito grande. Entendi. Deixa o lojista no plano. Tem como essas empresas fazerem essa fiscalização pra evitar essa questão de queima de preço, imaginação de preço, falsificação, como já foi falado no outro programa. Existem aplicativos. Você acha que é um caminho natural isso daí, Felão? Você acha que naturalmente as fábricas talvez vão adotar o projeto que a Growth foi pioneira? A Growth não, a Black School. Não, eu digo o projeto de venda direta. Venda direta? Eu acho difícil. Todas as marcas que tentaram fazer venda direta no Brasil, começaram como atacadistas. E passaram pro varejo. Migraram. Sabe quantas tiveram sucesso? Nenhuma. Nenhuma. É porque a Growth já nasceu com esse corpo. A Growth já nasceu com esse corpo. Com esse DNA. Então assim, e tem outras marcas também que tem boa qualidade. A Growth é a líder hoje. Tem uma de Santa Catarina também, bem bacana. A Growth é uma excelente marca. A Smart Fit Subs. A Smart Fit é uma das marcas hoje que eu vejo que daqui uns 4, 5 anos vão estar batendo de frente com a Growth. A Wise Health. Essa, essa mesmo. A Wise Health também é uma boa marca, trabalha no mesmo parâmetro da Growth, assim, em questão de venda direta para o consumidor final. A Wed Nutrition. A Wed também. A Wed também. Está bastante ano no mercado. A New Nutrition. São marcas que nasceram com esse DNA de venda direta para o consumidor final. Tipo assim, você acha que é um tiro no pé algumas marcas começarem a negligenciar o fabricante e começar talvez a apontar para o consumidor? Eu acho não. Isso é certo que é um tiro no pé. Inclusive existem marcas aí que estavam com a promessa de bater uma meta no seu faturamento de vendas. Não vão conseguir por quê? Porque muitos lojistas já estão diminuindo seus pedidos pela metade. Pegou um ranço dessa marca. Não, não é ranço. Mas é que como existe procura de determinadas marcas, o que eles fazem? Eles pedem a marca só para ter como prateleira. Então o cliente ele entra na loja. Ele fala, temos essa, mas... Temos, mas aí ele tenta reverter para outros produtos. Entendeu? É isso que está acontecendo. Por quê? Porque não existe um respeito com quem alavancou a marca e colocou ela lá em cima. Não, mas só para esclarecer, a pioneira não foi a Growth nesse formato? A pioneira no formato de venda direta para o consumidor é a Growth. É a Growth. Teve uma, o Andrew, acho que foi em seguida, né? Eu acho que o Andrew Nutrition, alguma coisa assim. A Growth veio... Lembra da época do Orkut? Começou com a Growth, veio a Wedge. O Edge. A Wedge Nutrition. Isso, eu lembro. Que está no mercado até hoje. Depois veio o... O que foi preso lá? Como é que era o nome dele? O Vulgo, o suplemento. Lembra? O Vulgo, o suplemento. Lembro. O que aconteceu? Eu não sabia disso, não. O Vulgo, o suplementos, ele entrou numa situação difícil, começou a dever para a receita. Vixe, Marinho. Começou a vender preço abaixo de custo de matéria-prima. Nossa, esse aqui está falando em 2012. Entregou a primeira promoção, entregou a segunda promoção. De repente. Aí ele matou a mulher, a ex-mulher e o filho da ex-mulher dele. Louco. Louco. Aí foi preso. Não, é. Está preso até hoje. Félix, outra vez a gente já descambou para outro caminho a conversa. Toda vez, junta nós. Parece boteco isso daqui. Vamos encerrar então? Vamos. Foi dada a mensagem. Mais uma vez é um prazer. Eu estou tomando... Acho que eu estou em casa, né? Aqui tem que encerrar ele aqui, pô. Não, eu começo, ela encerra. E os próximos programas a gente traz o Fowler e o Pancho. O Pancho vai voltar para o programa. Semana que vem tem programa. Teremos que mudar o horário do programa para o Pancho voltar. Verdade. Exatamente. Forte abraço, meu amigo. Obrigado pelo convite. Abraço para todo mundo. Lembrando que este programa é patrocinado pela Growth Suplementos. Grande Growth. Obrigado.